Ninguém gosta de sair por aí dizendo que está com problemas no ânus, no intestino ou reto. Mas o fato é que doenças nessas partes do corpo são extremamente comuns. O diagnóstico tardio pode agravar ainda mais as doenças. É por isso que no primeiro sinal dessa doença ou de que algo não está bem, é preciso consultar o médico. E aí você deve estar se perguntando, mas que sinais são estes? Então fica tranquilo e fica com a gente, porque hoje a gente está recebendo aqui o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Edwino Henck, que vai conversar um pouco mais com a gente sobre este assunto. E o Dr. César Vasconcelos explica como se proteger emocionalmente quando o membro da família é alcoólatra e abusivo. E a receita que a gente aprende, que a gente acompanha aqui com a chefe Fernanda Ferreira, é esse delicioso chuchu assado com quinoa e amêndoa defumada. Acredite, o cheiro está bom demais por aqui. E a Vida e Saúde que está começando com informação de saúde que pode transformar a sua vida. Em 30 segundos, a gente volta com mais. A Vida e Saúde que está começando com a gente sobre este assunto.